Inscreva-se agora no canal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová Olá pessoal, aqui Raimundo, estou aqui para fazer mais um vídeo Vídeo este pertinente aos ensinos da Torre de Vigia, a organização das Testemunhas de Jeová E desta feita eu vou falar acerca de apostasia Eu estou aqui com o anuário das Testemunhas de Jeová É do ano de 1996 Esse anuário se encontra no site JW Porém ele está em espanhol Aí você pode entrar no link, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E você pode fazer a tradução para português É muito simples hoje, você pode usar o Google Chrome Porque ele já vem com o recurso de traduzir para português E você pode ler diretamente lá no site Página 159 Debaixo do tópico apostasia e aldeia número 10 Esse é o tópico que está lá na página 159 Diretamente lá no link Eu estou aqui com uma print que eu já fiz Ela já está traduzida para português E eu vou ler só a parte que eu grifei aqui, para não delongar muito o vídeo Depois você pode ler na íntegra lá no site A print toda que vai ficar aqui na tela A leitura diz o seguinte Um certo movimento apóstata Que se autodenomina Os ungidos nascidos principalmente nas aldeias de Malauí Causou dificuldades sem fim Parte de sua doutrina afirmava que não era necessário enviar relatórios à sociedade O número de pessoas expulsas como resultado da influência apóstata Estimado em 500 testemunhas de Jeová Então veja bem Esse grupo lá que se denominava ungido lá em Malauí Lá no Moçambique Eles entendiam que não era necessário entregar relatório É de horas para a sociedade de torre de vigia E aí a sociedade de torre de vigia Entendeu que eles tinham se metido Na questão da apostasia Contra a organização E influenciaram os demais Nessa prática aí de ser contra a questão do relatório E a consequência foi que Foi que 500 testemunhas de Jeová foram expulsas Do Salão do Reino De meio às testemunhas de Jeová Como apóstata Porque eles eram contra a questão do relatório Ok? Agora nós vamos tratar do ano vigente Nós tratamos aqui de 1996 Agora nós vamos tratar do ano de 2023 Eu estou aqui também com uma print É do site JW É sobre as últimas notícias Ajuste do relatório do serviço de campo Essa print eu tenho ela Mas eu não vou deixar o link Lá na descrição do vídeo Porque não está mais esse anúncio lá Porque Esse aqui é sobre notícias Lá no site JW E eles colocam uma notícia lá E demora um pouco Eles retiram E é substituído por uma outra notícia Ok? Mas tudo que a gente tem aqui É a print Eu vou deixar ela aqui na tela É do vídeo Ok? Aí vamos lá Ver o que é que diz aqui Nessa print Sobre essas últimas notícias Sobre ajuste no relatório Do serviço de campo Então aqui diz que No dia 7 de outubro de 2023 Na reunião anual Das testemunhas de Jeová Da liderança Da Sociedade Torre de Vigia Lá na Pensilvânia Nos Estados Unidos Foi dado o seguinte anúncio Empolgante A partir de 1º de novembro de 2023 Os publicadores Não precisarão mais relatar O tempo que gastaram No ministério Também não será mais necessário Relatar publicações Vídeos e revistas Ou seja Agora No ano de 2023 As testemunhas de Jeová Os publicadores Que a maioria Não necessita Mas é relatar Aqui a questão da print Aqui na continuidade da leitura Diz que Só os pioneiros Superintendente Tem essa Essa obrigação De relatar Mas que As testemunhas de Jeová Publicador Que é a maioria Das testemunhas de Jeová Não há mais necessidade De relatar Fazer relatório de hora Ou seja Lá em 1996 Seja 500 testemunhas de Jeová Foram expulsas Da organização Por ter se recusado A questão do relatório De relatar Porém Agora Agora A liderança A liderança das testemunhas de Jeová Decidiu Elas são mutantes E acabam prejudicando As próprias testemunhas Ou seja 500 testemunhas de Jeová Foram expulsas Naquela época Lá em 1996 Lá em Moçambique Na aldeia Lá de Malawi Por achar que não era necessário Entregar relatório Então De taxaram Essas testemunhas Daquela época De apóstatas E aí Expulsaram 500 testemunhas de Jeová Naquela época E hoje Está aqui A liderança Das testemunhas de Jeová No ano vigente Agora 2023 Concordando com eles Que não é mais necessário Entregar relatórios de hora É para a organização Torre de Vigia Ok Então você vê Que a liderança TJ Ela tropeça Nos seus próprios ensinos E com isso Causa mal O seu próprio povo As próprias testemunhas De Jeová Ok Então Além do mais Um abraço A todos E até o próximo vídeo Inscreva-se no canal Deixe o seu like Compartilhe o vídeo Faça a sua parte Para ajudar outros Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho